2049 O planeta Terra vive a vetincrasia Os vetins chegaram ao poder Substituíram a ONU pela OVO Organização dos vetins unidos O mundo caminhava para a prosperidade A paz mundial reinava Mas forças obscuras ainda dominavam parte do planeta O grupo dos PA Playboys da Aldeota Queriam acabar com a paz que os vetins conquistaram Mas antes de contar essa história Vamos voltar para onde tudo começou Fortaleza Novembro de 2019 Fortal City Terra da luz Gente trabalhadora Bem humorada Mas também de bichador e maconheiro Cidade com tia do bike lanches n Tias Únibus lotado E os meninos do bochão Fui aqui Na esquina do brasil Onde tudo começou Um professor de escola pública Uma ideia E sete vetins Foi esse ocorre que mudou o mundo Vetinflix apresenta La Casa dos Vetins Episódio 1 – A Convocação Primeiro vetim A Jiriquita Akumade mais fio descascado de Fortaleza O terror das inimigas Ai, puta que pariu, que vontade de cagar da porra Ah, eu vou cagar aqui mesmo Ai, que opacochada Vem, vem Vem, vem Que apê, que apê Que atingue é essa, velho Ih, cara, foi mal Que eu saio de casa com pressa, deu pra tomar banho É desculpa aí Não, não, é que atingue é de merda mesmo Ah, mas é bem aquele cachorro ali que caga o caminho todinho ali Não, não, é pior Pia, ó, mano Salgado de um real, tô sentindo o cheiro Não, meu irmão Ali, 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 ó Que isso ali, meu irmão? Macha Mato Não, macha, é a baixada ali, ó Eu acho que é um pré-ar É não, macha, é ela, velho É ela, tá cagando, tá cagando Ixi, é mesmo, meu irmão Atira, vai, atira Eu vou atirar, velho Mas duvido tu acertar no boga Tu duvida, tu? Duvida Pois sai do meio que esse não, pega em tu aqui Puta que pariu, mas só pra apartar a minha merda, meu irmão Puta que pariu, vocês têm noção do que foi que vocês fizeram, porra? Vocês apartaram a minha cagada Foi aí que deu merda Ixi, ela levantou, velho Bora, mão pra cima e fecha o boga Atira, atira Primeira lição Nunca deixe essa comadinha pesada A bicha é tão ruim que troca tiro até cagada Continua atirando que eu vou só aqui Aí eu vejo meu pescoço em tempo de estourar Pessoa querendo chagar e vocês Porra Bicha, vamos quebrar, viu? Porque senão essa é Jiriquita vem a paia E ela é horrível, bicha Ridícula Coitada Olha ali a jiriquita que deu em cima do teu máximo Olha essa raparela tá fazendo o que aqui Bicha, bora quebrar essa jiriquita É 3, se for que tá 1, é sal Não, 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 não Fui, pão pra tudo lá Vamos embora Volta, sua filha Volta, sua filha Volta, sua filha Volta, sua filha Volta Com a carreira que essa comadre deu nessa fuga, ela ganharia facilmente ação, Silvestre. Sua única salvação. Um carro de um estranho. Obrigado, amor. Ei, comadre, pessoal, tô certinho, viu? Tô indo pra lá agora. Segundo Vettin, o Pouca Ideia. Ei, meu filho, não é a garra não, sério, meu filho, pra ninguém morrer, lembrando, pra ninguém morrer, o negócio é aquele YouTube, velho, é o seguinte, você vai ter que liberar, né, meu filho, 10 mil camisas, óbvio, velho, e 10 mil é puta também, meu filho, não é a garra não, meu filho, 7 anos aqui mesmo, velho, óbvio, homem pra homem. Puta que pariu, cara, eu não tô entendendo o que esses pivete tão falando, porra. Qual é, chefe, tu não aprendeu piranguês, velho? Mãe, eu tô ligada, eu tô ligada no que eles tão falando aqui, tão falando de bermuda. 50 diamante no Free Fire, pra ninguém morrer, pode crer, meu filho. Diamante no Free Fire, que viagemça? Ei, 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 calma, localizei, localizei os pirangueiros, tô aqui, ó, pela esquerda, vamos lá, vamos lá. Vamos! Os homens foi com gosto de gás. Bicho, que o mais tá grampiado, que o mais foi pedo, vai, buba. Sai daí, filho da Grêmio Crack, pensa que é o brinco, é, meu filho. O que ele disse, macho? O que ele disse? Eles tão xingando a gente, chefe, tão xingando a gente. Chega de volta, mano. Segura o tanho. Eu te dou 10 contos. Sai comendo, filho da Charlie Zay. Vai, filho da Baquilanche. Sai comendo, filho da gostosa, pensa que é o brinco, é, meu filho. Desacredita, pra tu ver. E tome bala, bicho. Esse vetinho se fazia de fanelinha pra ganhar os carros. Esse bicho era mala. Sai gado, hein, meu filho. Tô baixando aqui de boa. Eu nem sei que jiriquita é essa. Opa, meu padrão. Aqui mesmo, ô garapa, o playboy. Opa. Tá pegado, né, meu filho. Falei, flanelinha, pirangueira de novo, meu irmão. Pode anunciar aqui isso, meu garoto. Vem, 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 vem. Vem, meu padrão, isso. Tirou. Opa, ô garapa. Isso aí mesmo, vem. Pode vir, meu padrão. Ô, meu filho. Opa, parou. Opa, meu filho. Ô, meu padrão. Ih, pirangueira. Opa, meu padrão. Boa tarde, meu padrão. Deixa só eu dar uma olhadinha aqui, né, meu padrão. Vai que alguém passe aqui, arranha seu carro. Nunca se sabe, né, meu filho. Como é que é, irmão? Tá ameaçando arranhar meu carro, né? Não, meu padrão, que é isso. É o que os meninos ficam brincando no meio da rua, que arranha o carro do cliente aqui, do negro. Daí, meu filho, aqui só pra fazer meu serviço mesmo. Aí daí, ô pirangueira. Meu pai, não tem o rego. Como é, bro? Não, meu filho, é que eu vou pegar o beco já. Que fudeu, vacilão. Meu pai, na tua mão. Valeu. Otário, vai levar uma multa aí, eu vou levar o carro. Laranja. Foi aí que o Vettin pegou maldade nos pertence do sujeito. Nunca foi tão fácil. R1, R2, R1, R2. Uma mão no exterior. Foi eu não, foi eu não. Ei, bivete, ei. O OP só é um 7 e 1, viu? Tem que sair da taxa só uma vez mesmo, menino. Terceiro Vettin. A alombrada. Ai, filho da creme, craque. Pensa que é o brinco, meu filho. Ei, comadinho, vai acabar a bala aqui. A bala aí, comadinho, a bala, a bala. A bala, comadinho, a bala, a bala. A bala, tem moca, meu filho. A bala, vai sair do meio. A bala, vai sair do meio. Foi aí. Que ela a abalou. Pega a gente, manda o passinho, tchumbeco, mais. De treino, desagredito, mais. Sala, ó. Manda esse passinho lá na zara, pra tu ver, filho. Pega o treino. Que porra é essa, mano? O que ela tá fazendo ali, velho? O que é aquilo ali, hein? É pra ganhar fã aqui, velho. É o quê, velho? Porra, velho. Porra, velho, bora trabalhar, rapa. Essa bala não é mais arrucheira, viu? Tem um do coração, ó, velho. A Lombrada vivia de vender brownie em um bairro universitário. Ó o brisadeiro, ó o brisadeiro, comprou um, ganhou um beijo, ainda fica Lombrada o dia inteiro, hein galera? Vamos comprar, vamos lá, vamos comprar o brisadeiro. Ó o brisadeiro, ó o brisadeiro, quer não comprar um brisadeiro, quer não, senhora, comprar um brisadeiro, quer não, ó o brisadeiro. Cansada de tentar ver seus brownies, ela se depara com um elemento flagrantoso. Quer não, Pivete, comprar um brisadeiro? Vixe, é agora, é? Ei, Lachê, sabe onde é que tu vende seus brownie aí, coado? Lá na pessoa 171, tá tendo um evento lá dos cut-bacanhe aí, dá mó valor, vim, se paguei aí. Quarto vetim, ó cabreiro. Bora, vacilo! Vamos pegar o banco, mano! Pra vocês vai ser pedo! Ai, Pivete, tá correndo aí? Não, mas agora é parada! Tem bicho aí medroso, mano! A carreira foi tão vendada, que quebrou até o capricho do chinelo. E foi aí que ele deu o pulo do sonho raivoso. Esse vetim não pode ver uma casa que quer invadir. Olá, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? É que eu sou da prefeitura e eu vim ver se na sua casa tem o Aedes. Ah, é seu? Aqui não tem nem o Aedes não. Não, minha senhora, o Aedes e o Egípcio. E o que é isso? O mosquitinho da dengue, aquele bichinho que veio do Saara. E tu é médico? Eu sou. Eu vim aqui, a prefeitura me mandou. E como é que pode? Nos postos de saúde não tem médico e tem médico aqui na minha casa. É porque, minha senhora, é um programa novo. É o mais médico na sua casa e menos médico nos hospitais. Ah, entendi. Eu posso entrar? Pode. Obrigado. Minha senhora, está tudo ok aqui na sua casa, viu? A senhora está livre do Egípcio. Mas já? É, aqui nós somos rápidos. O serviço é rocheiramente rocheiro, entendeu? Está tudo ok, a senhora, muito obrigado, viu? Na fé do senhor, graças a Deus, está tudo bem na sua casa. Mais tarde nós te vemos, viu? Mais tarde? Como assim? Outro dia. É que eu trabalho demais, sabe? Muito obrigado. A senhora pode me levar até a porta. Obrigado. Pois não. Muito obrigado. Foi aí que ele recebeu mensagem de um zap desconhecido. Ei, pivete. Se tu quiser pegar as coisas, né? Que tu ia roubar aí, né? Tem que vir resgatar aqui na roupa, só um 171. Vem de costas que eu te cutuco. O pivete corre pra cima. Esse pivete, além de psicopata, era queixo de um que só ele. Um 171 pesado vivia de dar golpe na Praça do Ferreiro. Olha o cartão. Cartãozinho, bora. Vamos fazer o cartãozinho, fininho, ano chegando, rapaz. Ano novo, roupas novas. Opa, moça bonita, bora fazer o cartãozinho. Não, filho, não quero. Rapaz, porra, a nossa loja tem os melhores descontos e você vai gostar. Só a nossa loja parcela em 10 vezes sem juros. Dá 10% de desconto na primeira compra. E as três primeiras parcelas, adivinha quem paga? Somos nós. E vocês vendem o que na sua loja? Rapaz, roupas bonitas para mulheres bonitas que andam aqui na Praça do Ferreira. Tô dizendo e é simples, ó. Só precisa ser o CPF, RG, comprovante de residência, exame de fezes atualizado. É porque tem que saber se a senhora tá cagando aquela bosta robusta, pra que ela corra mole. É o Ministério da Saúde tá pedindo, né? Tá bom. Por outro novo governo aí. Ah, também precisa também da sua certidão de óbito. De óbito? Pra saber se a senhora tá morta mesmo, se a senhora tá viva, se a senhora é a senhora. Porque tu sabe que o mundo tá globalizado demais, hoje a violência é o negócio de The Walking Dead. Não sei se a senhora é um zumbi, né? Pronto? Perfeito. Agora é só a senhora botar o seu cartão aqui, ó. Peraí, cartão? É, botar o seu cartão aqui, ó. No nosso vet card. Aqui é pra saber no nosso sistema se tá tudo certo, seu nome, entendeu? Meu filho, você não vai me roubar, não. Eu tenho cara de ladrão, moço. Olha aqui a minha cara. Sou cidadão. Eu tenho negócio... Rapaz, rouver um bandido, pirangueiro. Eu saio de perto, eu começo a me tremer, não dá logo a mão. Rapaz, eu tenho um ódio de negócio de pirangueiro. Peraí. Deixa eu ver. Deu certo? Olha aí, rapaz. Uma mulher empoderada, né? Que paga suas contas em dia, é invocada demais, né? É isso aí, pronto. Sua canetinha aqui. Pode ir naquela moça ali atrás, ó. Que ela vai lhe dar seu cartão, beleza? Pronto. Tchau. Vai lá, besta velha. Ah, se loja. Ou é pegar meu empréstimo, mano. Se das cor, doido. Pois não, posso ajudá-la? Mulher, eu quero tirar um empréstimo. Sua identidade, CPF, cartão do banco? Na hora, minha filha, aqui, minha carteira. Cor de calama. Vou pegar aqui. Identidade. Ó, minha identidade não é original, não. Mas é autenticada. Porque eu não ando com a original. Porque sabe que esse mundo tá perigoso, mulher? É muito bandido no mundo. Deus me livre. Então aqui é autenticada, porque a segunda via tá com 45 reais. Isso é um roubo. Deus me livre. E tá aqui meu cartão... Ai, não é cartão do banco não, mulher. Meu passe-card, eu sou besta, viu? Toma aqui, meu cartão do banco. Ok, dona... Dona Maria Pereira de Souza Pinto. Isso. Pronto, tu acredita que essa é a parte do meu nome que eu mais gosto. Qual? Pinto. Adoro. Vai, mulher, vem aí, vai. Peraí, só um minuto, dona Maria. Eu vou ver aqui quanto... Quanto, quanto. Porque a senhora tem liberado pra senhora. Rocha, rocha. Tem um crédito aprovado, sim, da senhora. Quanto, minha filha? De gris, vai, pelo amor de Deus. É o valor de vinte mil reais. Vinte mil? Isso. Mulher, eu fio a minha vida. Pera, mulher, como é que eu faço pra eu pegar esse dinheiro? Pronto, dona Maria. Ó, a senhora vai ir direto pra sua agência, tá? A senhora vai retirar lá. Não sei dessas, que eu tô acreditando. Olha, a sua agência... Deixa eu ver aqui... A Avenida Pessoa Anta 171. Ótimo, minha filha. Pronto, vou tirar meu dinheiro agora. Não, a senhora primeiro vai assinar aqui os nossos contratos. A senhora publica todas as folhas e no final aqui, assim, assim, ok? Perfeito. Ah, a mulher tá dizendo... Caramba, quem pegou o dinheiro foi eu. Tá com medo de quê? Assinar agora. O que é assinar um papel perto do dinheiro que eu vou pegar, né? Isso. Pronto, minha filha. Pronto, dona Maria. Deixa eu ver aqui. Tá tudo ok. Pronto, dona Maria. Muito obrigada. Uma boa tarde. Nosso branco agradece. Obrigado, minha filha, eu gostei de você, maravilhosa. Tchau. Boa tarde, tchau. Vou pegar ali o cu do meu robô. É dele, meu empréstimo. Fala, gordinho! Localizei os pirangueiros, ó. Inclusive o gordinho, muito lento. É, esse aqui vai ser muito fácil. Precisava nem de drone. Bora, gordinho! Vai tentar tudo aqui, velho. Vamos lá, hein, tênis? Esse, bota o cara, filho da bota lá. Ah, papai, agora é tarde. Já era. Vamos comer chumbo. Toma, otário. Toma. Meu bichão, o pirangueirão, que vai comendo. Esse vetinho era um dos mais jogodores de Fortaleza. Ó, meu cuir, pra sair depois, mano. Pra dar uns pega, é o serro, viu, menino? Ah, é? Esperado, né, meu filho? Eu vou apertar, mas não vou acender agora. Segura, se segura, mamãe. Vai fazer a cabeça tão enrola. Para, caçote, fi da merda, zombra. Esse pivete era cruel. Um dos maiores 155 de Fortaleza. O pivete fazia mágica. Roubava até o que não queria. Rua Pessoa Anta, 171. Sétimo vetinho. O Brocado. Fala, gordão. Mete o seu fundo, pivete. Não vai, tênis. É, tênis. Bota a cara, filho da pivete. Muito fácil pegar esse gordinho. O que é esse, gordinho? Tá tirando o quê do caneco? É uma arma secreta? Ei, gordão. Onde é, tênis? Meu bicho, tá mandando a agulha aqui, ó. O cara, tênis? Ei, mano, tá tendo siqueira, né? Quem tá no boleto, ele deixa aquele bicho vacilar, ele vai dar uns papos com ele, ó. Não vai, também não vão muito com a cara dele, não. Tô nem vendo, não, velho. Estão encurralados, agora já era, são meus. Tome chumbo. Pufo, toma, toma. Ei, pivete. O que é que tu tá nessa vibe de se abrir pra mim, né? Ei, pivete, não gosto pra te dizer, mano. Tem a panela lá que tava lá na geladeira, né? Ei, mano, nem comeu, mano. Tava laricado, pivete. Porra, gordão. Tava laricado. Tá bem, sacanagem comigo, gordão. Tu é meu chapa, tu sabe, gordão. Se tu tivesse pedido essa panela lá, eu ia te dar toda a panela lá do mundo, gordão. Eu pensava que nós ia morrer hoje. Pô, tu sabe que tu é meu boi no lambe, pô. Me dá um abraço, velho. Quem sabe quando chegar lá no céu, bala em casa. Toma, toma. Vai. Mera o bichão. Já era. Pistaca, velho. Eu quero morrer não, ó. Eu quero morrer não. Relaxa, gordão. Calma, gordão. Calma que for o balanço atravessar. Ela demora o suco hoje. Tá doida, velho. Tá doida, velho. Esse pet com o celular da lanterninha e uns créditos de bônus fazia estrago. Galera, o que que tá acontecendo com vocês, velho? O nego se mata de trabalhar na porra desse bagulho e vocês ficam aí, velho. Não rendem nada pra empresa, poxa. Não tô conseguindo pegar nenhum otário, macho. Macho já disse pra vocês entrar na mente da vítima. Tem que entrar na mente dela. Eu vou ensinar. Vou entrar aqui na mente desse velho de 73 anos, viu? Eu vou entrar na mente dele. Eu vou dar um show. Eu trabalho 25 anos com isso. Tá certo? Presta atenção. Dica número 1. Comece logo falando o nome de santo. Nome de santo. Já pá. Tá chamando. Boa tarde. Boa tarde, senhor. Me chamo João Paulo. Faço parte do sistema brasileiro televisível e o motivo da minha ligação é referente à mensagem premiada que o senhor ganhou do caminhão do Faustão da FM 43 da Jamanta Marques. Faz o efeito do netinho. É show. Isso mesmo, senhor. Isso mesmo que você ouviu. Vou dizer mais uma vez. É show. Senhor, prepara o coração. Que se o senhor olhar na quinta linha, o senhor vai ver uma senha. O senhor poderia repetir essa senha para mim? Tá empolgado. Tá já no papo. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Falando assim. Isso, senhor. 4, 5. Ótimo, senhor. Ótimo. Senhor, seguinte. Essa senha, automaticamente, ela faz o senhor ganhar um prêmio. Mas para o senhor ganhar esse prêmio, o senhor precisa fazer um depósito para mim numa conta de 500 reais. Tem como o senhor conseguir esse dinheiro dentro de uma hora? Macho, o véio é liso, cara. Como é que tu arruma o número de um véio liso, macho? Senhor, quanto é que o senhor pode me arrumar em uma hora? 50 reais, macho. O senhor foi que tem um pai aqui. Esse véio é liso, macho. Tá vendo, mas como esses caras só não fazem o que não prestam, mano? Senhor, não tem problema. Eu faço, eu faço... Não, senhor. Não tem problema. Faço depósito e menos de uma hora numa conta que eu vou dizer para o senhor agora para o senhor ganhar o seu caminhão de prêmios. Nem quanto, véio, tem, mano. Tá pedindo para ir buscar lá, macho. Senhor, onde é que o senhor mora? Que eu vou pessoalmente buscar e ainda levo o seu caminhão de prêmio. Ótimo, senhor, ótimo, ótimo. Sei onde é, sei onde é. Isso mesmo. Onde é a rua? Pessoa anota 171. Achou vocês sombrem aqui? Puta que pariu, suas porra. Ótimo, senhor, ótimo, senhor. Tem problema não. Joga aqui no mapa, vou aí buscar. Pessoalmente. Já tô com o caminhão na mão, senhor. Isso mesmo. Como é que tá o coração? Como é que tá o colesterol? Calma, senhor. Chama o papai, chama a mamãe, que o senhor ganhou. Ótimo, senhor. Senhor, tô saindo daqui agora. Vou deixar o seu caminhão na rua, pessoal. Anota 171, tá certo? Me aguarde aí, senhor. Tô chegando, tô chegando. Amém, senhor. Amém. E aí, senhor. Amém. 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 Tem que entrar na mente. Tem que entrar no jogo deles. Ok, senhor. Tô indo, viu? Ok, tchau, tchau. Pato. Pato. Vou agora pro abate. É cinquenta conto? É, mas é por causa de tu que não arrumou uma vítima com dinheiro. Arrompado. Bora, produção aí, viu? A meta hoje é cem conto, velho. Gastar com xilindro e pipoca caritó. Cem conto. Eu sou um patrão. Rua Pessoanta, 171. Pivete, que rua é essa, Alameda? Rua Santa. Pivete, aqui é embaçado. Alameda, o cheiro do queijo. Eu sabia que nem pra mim ter vindo, Pivete. Nem conheço, ó. Mas bem aqui próximo, Alameda. Rua Santa. Pivete, tu é doido, Alameda. Mancada, viu, Pivete? Vixe, Pivete. E aí, aqui que fica aquela roupa. Eu sou Ranta, 171, velho. E aí, Alameda, chega direito, velho. Meio foi um susto. O batom tá achando que nem cara de carteira. Eu tô perdido também, Pivete. Que bagação é essa daí? Tá devendo, hein, mas tá com medo de quê? Chega assim apavorando. Chega apavorando, nem me conhece. Chega assim apavorando, Pivete. Tu tá devendo pra quem, Pivete? Tira o dedo aqui. A ponta não, nem te conheço. Que parra é isso daí? Ó uns papas, a pala desse Alameda. Ele tá se confiando em quem? Confiando em quem? Que mancagação é isso aí, Pivete, pás de doido, elemente. Que mancagação é isso aí, mano? É agora, hein? Pô, vai, pô, puxa o bonde, eu. Ei, Pivete, tu é um arrombado. Tua cabeça de manga e tu é filho da Bubassauro. Eu já ouviu te explicar. Tu é um moleque, cala a boca. Filho da Totoleque. Ei, Pivete, tu presta atenção. Tu tá ligado que tu vai levar. Do nada, mano. Doi pirangueiro fazendo uma batalha de rap. E tu, mano? E tu que, mano? Que veio dar o cu e foi longe. Se eu vim dar o cu, tu veio fazer o que mais eu? Vim ver essa peidinha, ver se ninguém estraga. Ei, cinco contos de meio. Deixa eu te explicar, parceiro, aqui tem a champanhe. O vetinho aqui vai comer a tua mãe. Ei, Pivete, o bagulho ficou embaçado. Tu chamou pra te defender, é o teu macho. Ih, macho é o macho. O é lá do A, lá do B é inimigo. O é lá do B, lá do A vai se fuder. Ei, macho é o macho. Ei, macho é o macho. Ei, macho. Que diabo de viagem torta é essa aqui mesmo, hein? Diabo é isso, mulher. Parece um vagão mexendo. E tu, mulher? Que tem que ser danarueira pra fechar. Vale o que, mulher? Vale é tu, mulher. Tu tá pensando que tu é de doida, mulher? Tu tá fazendo de doida o que, mulher? Que é pra fora? Vai peitar o que, mulher? Vai, me passa. Mulher, eu não quero nem papo contigo, mulher. Eu não quero papo contigo, não. Ah, fala aí na minha cara de novo. Fala aí na minha cara. Tu nem me conhece. Tô pensando que tu quer tirar da minha cara, viu? Tira da minha cara, viu? Tira da minha cara, filhão. Vai lá do B, 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 lá do B. Eu vou derrubar tudinho, velho, eu vou derrubar tudinho, pode prontar, Kiko, mas a squad já tá montada, velho. Vixe que lombra a torta é sair de vocês aí, meu filho. Porque eu dei maior valor em seu apavoro, gordinho. É uma coisa linda, meu filho. Aí agora é sal ou é cena, nós dois, eu e tu. Ê, Pivete, que mancada foi essa? Como é que tu chega desse jeito, mano? Não é que pensava que ela é furto, merece levar um, quem não dá, ela é... Ê, compaixão, eu só vim aqui cobrar o dinheiro do meu caminhão, velho. Tá aqui o caminhão, cadê o dinheiro? Quem é que vai pagar? Hein? Eu vou ficar no prejuízo? Meu irmão, falando em dinheiro, né? Eu quero saber também o dinheiro do empréstimo, Pivete. Eu acho que foi ela aqui. Tu tem que caralho de quem tá com o meu empréstimo. Bola, cadê o meu dinheiro? Meu chapa, eu não quero saber de empréstimo, não. Eu quero saber das corras da casa que o nego invadiu. Cadê meus corres, bora? Vai dar isso, os bichos feitos, se manquem. Não, meu irmão, você não adora a gente que foi segurar de fepirangás com a gente. Ah, Pivete, foi com medo. Eu vou ficar só me cruzando, só tem que ficar eu, é. Alguém quer brisadeiro? Alguém quer brisadeiro? Alguém quer brisadeiro? Um pra mim ou pra gata, me dê dois, um pra mim ou pra gata. Ai, eles não sabem o que estão perdendo. Ei, mãe, ei, mãe. Vocês estão escutando essa parada aí? É mesmo, vai. Vamos botar essa, mano. Do mais que não seja visagem, que eu morro de medo de visagem. Ei, mãe, olha ali, ó. Fui eu que chamei vocês aqui. Cacete, meu amor. Vale eu comer nem um gol, né? Ai, cara, eu nem mocinho aí. Cacete. Eu chamei vocês aqui, e vocês podem me chamar aqui? Eu conheço os elementos das antigas, ele tá enterado, ele tá roxedo. É, eu tava dizendo que vocês podem me chamar aqui. Ah, ele mesmo, ele ensinava na escola que eu estudava. Eu tava quer dizer, eu só ia. Pode ver, eu... Mas, na escola, né? O que eu mais gostava era a maré. Você não deixa ninguém falar, não. Você não deixa ninguém falar, não, véi. Faz meia hora que eu tô tentando falar meu nome, véi. Você não deixa que eu acabar falar o nome. Fica com essas putadinhas, já com esse pirengueiro. Você tá de lado, vai. É educação, véi. Pelo amor de Deus, véi. Sim, vai chorar. Mas pegou, ai, esse bicho. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. É, eu que chamei vocês aqui. E vocês podem me chamar de... Ocessor. Obras do Abraão É, e aí, bicho, é... Eu nunca fui pra escola. Aí fiquei na escola. Crabarachudo já joga, né? Tá bom, aí, Justícia. Quem quiser saber por que vocês estão aqui, por favor, me siga aqui. Ah. Eu vou só pelo enxame. Eu vou só pela merenda. Estava formado o bando dos Vettins. Por que foram convocados? Que pico é esse? Que horas vai ser a merenda? Quem será esse tal Fessouro Estrelhoso? Por que ele uniu todos esses Vettins? Continua no próximo episódio. Tchau. 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 Tchau.